E o menino Ilha Topura, hein? Que coisa! O cara nocauteou o Aleksandr Volkanovski dia 17 de fevereiro e hoje, dois meses e meio depois, ainda não voltou a treinar em tempo integral. A impressão é que o cara ficou tão seduzido pela atenção e a fama que o cinturão trouxeram que meio perdeu o apego pelo ofício de lutador, o dia-a-dia, a rotina dentro da academia. Topura virou uma celebridade instantânea, da primeira prateleira na Espanha que nunca teve um lutador de alto nível no UFC. E agora, o dia-a-dia é participar de programas de televisão, podcasts, viagens, presenças com patrocinadores, né? Tá viajando por aí e sendo cultuado pelo último feito. A má notícia é que o esporte é cruel. Se levar salame na próxima rodada, toda essa idolatria vai por água abaixo. No início, essa postura era até justificada por causa do timing. Tudo indicava que rolaria revanche imediata com o Aleksandr Volkanovski e o ex-campeão só poderia voltar no final do ano. Então, ainda que o desejável pra um lutador é estar sempre afiando a espada, Topura podia se dar ao luxo de curtir um pouco mais o momento. Acontece que Max Holloway chocou o mundo no UFC 300 e, ao invés de mirar no cinturão dos leves, mirou justamente no espanhol barra georgiano. Isso deveria ter pressionado o período sabático do Topura. Mas não. Ao invés de se adaptar, agir de acordo, o cara tá deixando tudo muito estranho. Segundo Joe Rogan, compadre de Dana White, principal voz, principal comentarista da casa, Topura disse não à revanche com o Aleksandr Volkanovski no UFC 305, dia 17 de agosto, em Perth, Austrália. Por quê? Faltam quase quatro meses pra data. Como um cara de 27 anos sem lesão não se apronta a tempo? Aí surgiu o papo de que Topura não quer defender o cinturão na casa do adversário. Problemático, Volkanovski é pra muitos o melhor peso pena da história, era o campeão mais longevo em atividade no UFC até fevereiro, foi o número um peso por peso, ele receber esse tipo de regalia não é nada demais. O Topura, que só tem uma vitória sobre o Top 5 na carreira, negar, já liga aquele alerta de rei na barriga. Vocês que criticam tanto o Slama Rachev têm que lembrar que a primeira defesa de cinturão dele foi justamente na Austrália, casa do Volk. Mas beleza, esses são boatos. De repente, ele disse não, porque prefere lutar com o Max Holloway, acha que vai fazer mais barulho, depois do UFC 300. Só que aí, a próxima manifestação do cara foi me recuso a lutar com o Max Holloway, a não ser que valha o cinturão BMF também. Do contrário, Topura prefere esperar Volkanovski em data mais conveniente pra ele, ou até pegar o Brian Ortega. Holloway rebateu, abre aspas. Essa não é uma maneira muito BMF de dizer isso. Isso é meio anti-BMF. Um BMF luta contra qualquer um, quem quer que seja, sempre. Isso não é tom de um BMF. Lembrando que um, BMF em tradução livre é algo como o mais casca grossa. Esses cinturões foram disputados por Magidau, Nate Diaz, Gates e Holloway. Caras com muita bagagem, estrada, guerras. E dois, é um cinturão fantasioso, um brinde. O UFC usa em ocasiões especiais pra dar uma pimentinha. Não faz o mínimo sentido uma defesa de cinturão com um rapaz de 27 anos incluí-lo. Não tem o perfil. Aí, a pressão sobre Topuri aumentou nas redes sociais, o público começou a chamá-lo de corrido, e até o Daniel Cormier, em seu programa na ESPN, disse o seguinte, abre aspas. Pelo que ouvi, ele não quer lutar com o Volkanovski de novo. Tá dificultando as coisas com o Max, e já tinha dito não pro Ortega. Não tá soando legal. Ele tá dizendo não sem ter qualquer alternativa. Tá muito estranho. Ontem, Topuri até tentou deixar tudo às claras no Twitter, mas acabou dobrando a aposta. Repetiu, luto com o Max Holloway sim, mas tem que valer o cinturão BMF. Aí hoje, ele foi em outro podcast, né, o espanhol WebPositor, e garantiu que será o atleta mais bem pago do mundo em 2025. Detalhe 1. A bolsa do Topuri no UFC 298 foi 350 mil dólares. E ainda que tenha recebido o dobro em bônus de vestiário pelo que fez, se tirar os pesados impostos da Califórnia, taxa de empresário de academia, volta pro preço original. Detalhe 2. Na última lista de atletas mais bem pagos divulgada pela Forbes, Cristiano Ronaldo liderou com 136 milhões de dólares em um ano. Não sei se a intenção do Topuri é irritar o público, ou ele passou a acreditar que só jogar intenções pro universo resolve a coisa. Mas o óbvio do óbvio é que pra ele tá em posição de fazer esse tipo de barulho em 2025, sua linha narrativa precisa avançar e muito em 2024, certo? Primeiro ponto, quando você volta a treinar em tempo integral. Segundo, o objetivo é claramente replicar Conor McGregor, que transcendeu o peso pena, depois o MMA e virou o atleta mais bem pago do mundo. Mas aí a gente tem que lembrar o calendário do cara, como isso foi feito. McGregor nocauteou José Aldo em 13 segundos em dezembro, e já tinha luta marcada com o campeão dos leves, Rafael dos Anjos, pra dois meses e 23 dias depois. Nate Diaz apareceu como substituto, o venceu, a revanche saiu três meses e meio depois disso, McGregor se vingou e mais dois meses depois já tinha nocauteado o Ed Alvarez pra virar duplo campeão. Ou seja, numa janela de 11 meses, ele derrubou o campeão dos penas, o campeão dos leves, e fez duas lutas históricas com o carismático Nate Diaz. Sendo que isso tudo não foi suficiente nem de longe pra torná-lo o atleta mais bem pago do mundo. Na sequência, McGregor enfrentou o pugilista mais rico da história, e principalmente empreendeu paralelamente. Pegou toda a notoriedade, botou sua cara numa marca de uísque, e a vendeu por 100 milhões de euros. O grosso da grana vem daí. No caso do Topuri, de novo, já se passaram quase três meses da última luta, ele nem voltou a treinar direito, tá dificultando a escolha do próximo adversário, e a ventania de língua só aumenta. A única forma dele causar o espanto que deseja, seria agora nocauteando Holler e Volkanovski e Mahashev num curto período de tempo. E vamos combinar que isso é altamente improvável. Então meu medo é que Topuri sonhe em ser McGregor e acorde como o novo Tyron Woodley. Um campeão extremamente impopular, com mania de grandeza, frequência baixa, muito apegado a status e fama, e a pior retórica possível. Woodley tava sempre cavando luta comercial, mirando em caras mais leves, aposentados, desafiando Nate, Nick Dias, McGregor, tentando trazer de volta o Jorge Sampierre, enquanto atrasava os principais desafiantes. No final das contas, o que foi entregue? As três lutas contra Stephen Thompson e Demi Amaya foram algumas das mais chatas da história da divisão até 77kg. E quando Camaro Usman o tirou do posto, apesar de ser mais um wrestler, também não ser, no momento, o cara mais empolgante do mundo, foi um alívio geral. Será que o rendimento do Topuri vai cair? Ele vai ficar esperando o Sean O'Malley, o Conor McGregor? Espero muito que não. Mas, claro, se apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês estão achando dessa postura do Ilia Topuri? Ele vai acabar cedendo e fazendo o correto, pegando o rola e depois o Volkanovski? Ou não? Vai continuar aí com essa narrativa, se recusar a lutar, e vai virar uma baita de uma dor de cabeça pro UFC? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like, por favor, que ajuda a gente a ser recomendado pelo YouTube. Não perde a resenha de ontem, que eu falei sobre Charles Dubronx, uma oportunidade nova de uma luta com 77 quilos. Eu analisei o cenário e respondi, será que é uma boa ideia o Charles se deixar na categoria de cima? Clica aqui no link do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.